Então, continuando o meu discurso, eu estive com a prefeita depois de quantos meses, fui convidado para uma reunião com ela, fiquei até feliz de revê-la, nossa prefeita de Cacoal. E falando sobre a bacia C, que tanto a gente cobra para ligar a bacia C do município de Cacoal, a bilhante de Barroso para cima lá, infelizmente estava travado o processo, e ia ficar em média 2 milhões e 800 para ligar essa bacia C, que será muito importante para aquela população do Alto, do Novo Horizonte, do Novo Cacoal, quer dizer. E vai custar o dobro, mais de 5 milhões, aquela ligação. Então, fica assim, tem que acelerar essas licitações, acelerar essas coisas, porque os materiais vão subindo muito. Então, nesses 2 anos e 5 meses, e 6 meses, vai dobrar o valor da ligação da bacia C. Então, é muito dinheiro, só que tem que ligar aquela bacia. Então, infelizmente, demorou muito e os valores realmente subiram. Quero também falar da nossa área rural, mais uma vez. A linha 10 foi feita, a gente sabe, por causa da festa. A linha 9 foi feita, a gente sabe por causa da festa. A linha 8 foi feita, a gente sabe por causa da festa. Prefeito, vamos quebrar esse tabu de festa? Vamos quebrar? Porque a linha 6 não vai ter festa tão cedo. A linha 7 não vai ter festa tão cedo. A linha 11 não vai ter festa tão cedo. Centro de Propriosidade não vai ter festa. Matagago não tem festa. 196 não tem festa. Vamos quebrar o tabu? Vamos fazer a área rural onde não tem festa? Porque onde tem festa, rapidinho faz. E parabenizar pelo trabalho dos servidores. Ficou muito bem feita a linha 8, muito bem feita a linha 9, muito bem feita a linha 10. Só que tem linha que não vai ter festa. Tão cedo. Mas tem que ser feita. E é triste a realidade das linhas onde eu estou andando na área rural. É triste. Porque agora vão chegar em julho já. Aí vem agosto, setembro, outubro, o gás até começa a chover. Aí, aí, não é desculpa, não tem mais, porque acho que começa a chover. Aí vem a desculpa da chuva. Então, vamos fazer essa área rural, vamos acelerar. O prefeito me passou que o Fita vai liberar 1 milhão e 200. Gostei da fala dela que vai economizar, porque não vai terceirizar maquinário. Ótimo. 1 milhão e 200, ela vai comprar de diesel. Ótimo, prefeito. Parabéns, vai economizar bastante dinheiro. Só que tem que acelerar o processo. Tem que acelerar, porque a área rural, infelizmente, está a tristeza. Muita gente cobrando os vereadores, marcando a gente em redes sociais, achando que a gente é 100% culpado. Mas não, a gente cobra e fiscaliza. Mas a gente está andando devagar. Está aqui na 8 agora? Vem para 7, vem para 6. Ou vai sair da 8, vai lá para 11, para 13, para 15. Então, vamos fazer pertinho, vamos fazer nas linhas. Um cronograma legal, que até hoje não chegou no meu gabinete de cronograma, que tanto eu peço o cronograma da área rural. Até hoje não veio por onde vai começar, por onde termina, por onde vai. Então, a gente fica perdidinho aqui, infelizmente. Vereador, gostar da parte, rapidinho. Por favor. Só lembrando, vereador, Vossa Excelência, para acrescentar no seu discurso, que Cacoal, até a data que nós estivemos em Porto Velho, não tinha entregue ainda o projeto do Fita. Aí, quando foi à tarde, a Dilma, que trabalha no DR, me ligou dizendo que tinha sido entregue. Com três dias depois, ela ligou dizendo que a planilha estava errada, e até então não tinha sido entregue outra planilha. Então, esses 1.200, 1.200.000 aí, talvez fique para o ano que vem. Obrigado. Quero parabenizar as pessoas que me marcam no Facebook, os moradores. Os moradores fizeram um vídeo na 7 de setembro ali, e na Porto Velho, indignados. Tenho certeza que marcou mais vereadores. Então, estão dignados, o avenido, igual a Porto Velho, a 7 de setembro, que se passam mil, dois mil veículos por dia, a 7 principalmente, e os moradores brigando, cobrando para os vereadores. Os vereadores não estão fazendo nada, não estão cobrando, não estão fiscalizando. Mas a Porto Velho, a 7, é uma coisa que obriga há muito tempo. Só que, infelizmente, as coisas não estão andando. Estão se demorando muito. Já passaram dois anos e seis meses. Vai deixar para a reta final, mas o avenido é possível. Quer dizer aos moradores que pode continuar marcando eu, pode continuar me cobrando, que eu não abaixo a cabeça, quero que o cacol fique lindo. Só que o jeito que eu estou vendo, está demorando demais. O ano que vem tem eleição. Estão se pintando meio fio já. E a Porto Velho e a 7, nada de ser feito ainda. A Irapuru também. Pelo amor de Deus, a Irapuru, a ligação para o Hospital Euro. A ligação para a Rodovia do Café, para desafogar a comunicação. Para desafogar a pioneira, desafogar tudo. Então vamos cobrar, vamos estar fiscalizando. Só que não depende só dos vereadores, depende da administração municipal de Cacuau. No mais, a todos, fique com Deus. Um abraço. O que é 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 o que Obrigado.